E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício 12 em Clubes FC galera Bom rapaziada, hoje vamos ver porque o Gumoura ganhou a vaga de titular no Vasco com apenas 45 minutos dentro de campo O que ele fez de diferente para ganhar essa vaga de titular? E será que ele vai valer a pena o investimento de 10 milhões de reais que o Vasco vai fazer para comprar o atleta? Lembrando que o Gumoura foi um pedido do técnico Ramon Dias que buscava por esse volante de mais pegada, de mais marcação Que conseguisse preencher melhor os espaços no meio de campo, que conseguisse recuperar mais bolas E o Gumoura teve uma ótima atuação contra o Fluminense e jogou realmente muito bem, fez uma partida exemplar Eu assim até fiquei um pouco impressionado com o jogo que fez o Gumoura porque eu não esperava que logo de cara Mesmo sem troçamento com a equipe, ele teria tanta personalidade em assumir assim o meio de campo já do Vasco E com certeza isso fez toda a diferença para o Ramon Dias colocar ele nesse próximo jogo como titular contra o Criciúma Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp Para chegar ao maior número de torcedores possíveis, eu conto com seu apoio, eu conto com seu compartilhamento de coração E vai fazer sua aposta em Vasco vs Criciúma, vai apostar hoje no jogo do Fluminense contra o Serro Portenho Aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro Show? Bora pro vídeo Vamos ver então como é que foi essa partida do volante Hugo Moura contra o Fluminense Cara, esse lance aqui, o Hugo Moura até errou O calcanhar dele foi interceptado, mas aqui já mostrou a personalidade dele pra jogar Simples assim, cara É... tentou, na primeira bola dele, um calcanhar, tá ligado? Seria um bom passe, ó, a bola rola O Hugo Moura pega ela, já tenta um calcanhar Seria um bom passe ali pro Paulo Henrique, mas foi interceptado E depois na sua característica tentou levantar o Arias, mas não conseguiu Aqui ele faz a interceptação de um passe em profundidade do Fluminense Boa jogada do Hugo Moura, conseguiu recuperar bem a bola E mantém a posse de bola para o time do Vasco Faz o passe no Esforza e continua a jogada Aí ele sofre a falta Mas eu gostei demais da coragem que teve o Hugo Moura pra jogar, né, cara? Mostrou bastante coragem Aqui ele faz uma saída de bola depois do Vasco que levou o gol Uma bela fatiada para o Verrete no tempo certo, no ponto certo E olha que eles nem tem entrosamento Primeira vez que jogaram juntos Fez apenas um treino no Hugo Moura E ele conseguiu perceber a movimentação Na ausência de um meia no time do Vasco nesse jogo Ele conseguiu fazer um ótimo passe, uma ótima bola na cabeça do Verrete Bela fatiada E eu gostei dos encaixes que fez o Hugo Moura na partida de marcação Momento certo pra sair jogando E como ele tava se impondo também no meio de campo do Vasco Ele tava conseguindo preencher bem os espaços Se apresentando pra jogar Ó, recebe a bola, levanta a cabeça, faz um bom passe Novamente, recebe o passe, trabalha a bola com esforço E vai estabelecendo um time no campo de ataque Aí ele recupera a bola Vai sair jogando, bota o corpo na frente pra sofrer a falta Aí foi na malandragem que ele conseguiu a falta Eu vi muita gente comentando que o Hugo Moura tava acima do peso Tá meio que gordinho Cara, eu não achei esse mesmo biotipo do Hugo Moura Pra quem conhece o jogador e acompanha sempre Esse aí foi um toquezinho providencial ali na marcação Belo carrinho do Hugo Moura Bela recuperação de bola Mais uma vez Cara, o Vasco precisa disso Precisa de um volante que, pô Não dá pra recuperar a bola Mas tu para o contra-ataque Poderia ter saído um gol E, cara Tem que fazer isso O Vasco precisa de um volante mais pegada E o Hugo Moura chega pra ser esse volante mais pegada Aí ele faz a saída de jogo Faz ali o passe no Lucas Piton Aí ele chega junto do Ganso Não foi nada, recuperou a bola Aí também não foi nada O Juiz mandou o jogo, seguiu o John Arias Aí ele deu um pulo Aí o Hugo Moura protege a bola Volta ela mais atrás no Léo Jardim Aí ele recebe a bola Carrega ela Consegue carregar bem, né, cara Um bom lance ali do Hugo Moura O Juiz acabou não dando falta Mas ele carregou bem a bola Aí ele faz a virada de jogo para o Maicon Mas eu gostei do poder de marcação que ele teve, cara Gostei demais Gostei da personalidade do jogador E com certeza o Ramon Diz também gostou É um cara que deu um toque a mais de qualidade pro Vasco Olha aí, ó Esse lance aqui com o John Arias Ele consegue muito bem o desarme, né O John Arias vem pra cima dele Ele deixa só o pé Dá o toquezinho e desarma o John Arias Era uma jogada de muito perigo Que se criava ali do Fluminense E aí ele busca o lançamento longo para o overhatch Aqui ele já estava jogando ao lado do Zé Gabriel, né Mais uma vez O Hugo Moura consegue ele fazer o desarme Que recuperação de bola, né Foi até o final e recuperou a bola pro Vasco Aí ele faz o passe no Rayão O lance ali que foi falta que o Júlio não marcou Mas... Cara, gostei Gostei do jogo que fez o Hugo Moura Boa partida Fez um bom jogo E aí depois ele deu a entrevista, né Entrevista também Com bastante personalidade do Hugo Moura Jogador que veio do Flamengo E eu gostei do jogo dele Por isso, com certeza Ele ganhou essa vaga de titular no time do Vasco Provavelmente ali, eu acredito Se o Pae for jogar como titular nesse jogo Devemos ter essa configuração aqui no time do Vasco Com o Hugo Moura e Esforza jogando mais atrás O Pae jogando mais à frente Se o Pae não for jogar Eu acredito que ele vai colocar o Matheus Carvalho Jogando aqui mais à frente Ele vai tentar fazer um tripé de meio campistas Com o Hugo Moura, Esforza E o Matheus Carvalho aqui no lugar do Pae Essa seria a única alteração O Rayão deve iniciar esse jogo como titular O Adson vai começar no banco mais uma vez E o Ross deve perder essa vaga de titular Nessa partida Vasco e Criciúma Vasco também deve ter a volta do Medell Medell deve voltar ao time titular Para formar a dupla de zaga Com o Léo O Vasco jogando em São Januário Assim, se o Pae não tiver 100% fisicamente Rapaziada, eu acho que não é bacana forçar Porque ele pode acabar sentindo outra erasão Algo do tipo Agora, se ele estiver bem fisicamente Eu já iniciei logo o jogo com o Pae de titular Porque Cara, o Vasco tem que conseguir esses três pontos Precisa desses três pontos Ah, o Pae pode jogar 30 minutos Guarda ele ali para o segundo tempo Se a coisa estiver apertando Coloca o cara para resolver o jogo Mas essa é só a minha opinião De resto, o time do Vasco deve manter a mesma configuração Nunca a mudança vai ser o Gumoura Talvez a possível entrada do Pae E o Medell vai voltar ao time titular do Vasco Beleza? Deixa o like aí embaixo É muito importante o seu like Para você motivar a trazer conteúdo Todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo Em todos os grupos de Vasco De WhatsApp Para chegar no maior número de torcedores possíveis Eu ficando nessa Grande abração do Francisco É nóis e fui! E aí É nóis e fui!